Para a sua vida, você não vai me adorar O tempo a morte, os meus amores impossíveis No final do período Dia, quantia, do rádio ser falada Fiquei esperando a própria vez Mas eu vejo, espero mais chance De me encontrar com você Seu papel é realizado Show, 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 show Sua boca de mim Não tem tudo bem, não tem tudo bem Não tem tudo bem, não tem tudo bem Você está sentado, não tem tudo bem Não tem tudo bem, não tem tudo bem Quando eu ganho com você Quando eu ganho com você Só quero passar Quando eu ganho com você Não tem tudo bem, não tem tudo bem Não tem tudo bem, não tem tudo bem Primeiro passo é um cavalo Não tem tudo bem, não tem tudo bem Eu vou em que ele vou fazer, eu só quero passar Eu vou em que ele vou fazer Está no tempo, está no espaço, está no espaço Eu vou em que ele vou Está no tempo, está no espaço, está no espaço A família botou o dia a dia Aqui é os metros A família botou o dia a dia Aqui é os metros Eu gostei de alguém que lhe escureceu O atributo para a vida Um ensino Um acerto Documento Ué, só temas e instrumentos Você me traz quem quer ser papo Está vindo da onde está indo pra onde O que você tem nessa bolsa Quem quer ler essa bolsa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL